E o rei do futebol, Pelé, recebeu hoje a vacina contra o coronavírus. O ex-jogador postou uma foto nas redes sociais comemorando a vacinação e alertando para a situação da pandemia. Pelé disse o seguinte, abre aspas, Hoje foi um dia inesquecível, eu recebi a vacina, a pandemia ainda não acabou. Fecha aspas. O rei ainda pediu para as pessoas continuarem usando máscaras e lavando as mãos.